Opa pessoal, tudo bom? Aqui é o Kuzi, eu não sou o dono do canal, porém o dono do canal permitiu que eu regravasse algumas das máquinas que ele gravou alguns anos atrás e que esses vídeos poderiam ser melhorados, agora postados em uma qualidade melhor, já que o canal passou por uma certa evolução ao longo do tempo e hoje eu vou gravar para vocês uma VM bem facinho, chamada Basic Pen Testing 1 essa VM é bem recomendada se você está começando agora na área da segurança da informação, ela é bem rápida, realmente é coisa de alguns minutinhos você já conseguiu e eu só quis mostrar para vocês aqui um walkthrough, um guia sobre como fazer essa VM já iniciei a máquina aqui para ocupar tempo de vídeo então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, abrindo o terminal, é identificar a máquina na nossa rede muita gente gosta de usar a ferramenta NetDiscover, tanto faz, eu gosto de usar a ArpScan, tanto faz entre essas duas ferramentas elas podem cumprir a sua função, mas eu uso a ArpScan porque eu acho que ela é um pouco mais rápido aqui a gente já pode identificar o dispositivo na nossa rede, está aqui o PC-SIM-TECH então, tendo IP-alvo, o que a gente vai fazer? A gente vai passar um scan rápido aqui, nas portas do sistema esse traço F aqui no AnyMap é simplesmente de scan rápido, é F de FAST, só para a gente ver o que tem por cima aqui e a gente já teve três portas abertas sendo FTT, SSH e HTTP isso aqui significa que a gente tem duas portas de gerenciamento de arquivos aqui e uma porta de um servidor web então a gente pode tentar se conectar através do navegador a gente vai abrir aqui já colocar aqui 2.80, a IP 2.80 e a gente chegou nessa página aqui dizendo uma mensagem que funcione que essa daqui é a página padrão do servidor web está falando aqui também que apesar de que o servidor está rodando ali, mas nenhum conteúdo foi adicionado ainda que é estranho, porque a gente estava esperando algum conteúdo ali voltando aqui, eu vou repassar esse scan, dessa vez eu vou pegar a versão dos serviços que estão sendo usados ali então vou dar um traço SV de Service Version, versão de serviço traço A para um scan intense e um P4 aqui para agilizar o processo vou dar um Enter aqui e eu já vou aproveitar e deixar uma outra aba rodando uma segunda ferramenta, que é o DIRB essa ferramenta aqui vai listar os diretórios que estão dentro do sistema do alvo então a gente vai colocar aqui DIRB com o alvo, com HTTP, HTTPS então vamos rodar aqui aqui não é nem necessário esperar muito tempo, já até parei a ferramenta porque ela já retornou o que a gente queria, mostrou um diretório aqui com o nome de secret, né, secreto então a gente já pode abrir aqui esse link e chegou nessa página então a gente vai até deixar aqui, ver como é que está o Nmap o Nmap daqui a pouco termina a gente pode ver que essa página está um tanto quanto esquisita ela não está com nenhuma customização, ela não está bem feita mas aqui a gente já consegue ver que a WordPress está escrita aqui no texto tá bem vindo a WordPress, essa daqui é o seu primeiro post, edit, delete, enfim por que ela está desse jeito? galera, se você observar bem alguns links aqui da página ele está procurando por um servidor, né, por um host com o nome de VTCsec, você pode ver no canto inferior esquerdo da tela que está escrito ali VTCsec.sec.sec.wplogin muito possivelmente isso daqui é o nome do nosso alvo então o que a gente vai fazer? para ele poder identificar com esse mesmo nome a gente vai no terminalzinho aqui opa a gente vai aqui no terminal e a gente vai dar um edit em um arquivo já padrão do Kali em etc.sec.host abrindo esse arquivo aqui isso daqui é como se fosse uma espécie de lista telefônica isso daqui é um DNS, tá? você vai ter o IP seguido do nome é como você encontrar uma lista telefônica que tem o número de uma pessoa e o nome dela pertencente a quem pertence o número então a gente vai pegar esse IP aqui e vamos colocar o nome que estava ali na link para ver o que acontece a gente vai colocar aqui o IP dá um espaço e o nome que a gente encontrou aqui que é VTCsec VTCsec salvo o arquivo já podemos fechar isso aqui vamos recarregar a página e ver agora olha só ela já funcionou tá aqui da maneira que ela deveria ser então a gente pode ver aqui ó meu blog secreto mais um site em Wordpress uma coisa que eu sempre gosto de fazer toda vez que você se depara com algum sistema Wordpress é chegar na área de login tá? e testar as credenciais padrão isso é muito comum galera isso daqui é realmente uma coisa que muita gente às vezes deixa passar batido que fala não é importante que não sei o que mas você se surpreenderia com a quantidade de gente que ainda usa admin e admin sistemas que são sistemas que precisam de uma determinada segurança mas a pessoa realmente não presta atenção a gente vai tentar logar aqui enquanto isso deixa eu abrir aqui o terminal e ver aqui o resultado do scan e olha só ele retornou aqui pra gente no terminal deixa eu até maximizar aqui que tá rodando um serviço pro ftpd na versão 1.3.3c quando você se depara com a versão de algum serviço na máquina alvo né no alvo de pentesting você pode pegar essa versão tá sinta-se livre pra jogar essa versão no google e sempre verificar se existem vulnerabilidades pra aquela versão do sistema que o dono né tá usando então a gente vai deixar ali e olha só ele já retornou aqui pra gente o primeiro resultado no rapid7 tá pro ftpd nessa mesma versão comando de execução de backdoor tá ele já retornou vários aqui então vamos abrir um deles ao mesmo tempo a gente pode observar aqui que a gente passou por essa aba aqui e as credenciais padrão funcionaram o que que acontece existem duas maneiras que eu encontrei de conseguir completar essa vm de conseguir o acesso a essa máquina uma delas é através do do wordpress né usando um exploit pra wordpress e a outra é usando um exploit pra essa versão do ftpd que a gente encontrou a versão do ssh por outro lado se a gente jogar aqui a gente não vai encontrar nada que possa ajudar a gente então a gente vai deixar essa ssh de lado o que que acontece significa que a gente logou significa que a gente tem as credenciais do administrador do sistema que são admin e admin a gente já deixa até anotado aqui apesar de que não precisa mais enfim deixar anotado aqui as credenciais padrão admin e admin assim admin também e a gente já sabe que aqui ó só pelo título mesmo do site não é nem necessário ler a gente já sabe que existe um exploit pra essa versão né que fala sobre o backdoor pegar aqui um outro site que fala sobre aqui ó aqui nesse site aqui menciona que foi descoberto nessa versão um backdoor e tudo mais e ele até mostra aqui uma parte desse site que dentro do próprio Kali né no meta exploit a gente já tem a o exploit o exploit necessário tá então o que a gente vai fazer olha aqui nesse trecho aqui ele mostra né nesse POC ele mostra aqui que a gente tem a dá pra até o caminho aqui o comando pronto pra você poder usar então o que a gente vai fazer já vem pro padrão msf tá no Kali então a gente vai usar o meta exploit aqui msf console vamos iniciar aqui a gente vai usar o msf console pra ambos os métodos de invasão tá então eu vou mostrar primeiro através desse dessa versão de ftp que eu achei um pouco mais interessante então a gente vai dar um use aqui já tem até o caminho aqui do do exploit que a gente vai usar a gente pode só dar enter aqui vamos pegar as opções do que são necessárias pra tentar executar o exploit e ele só tá pedindo pra gente colocar o rhost né o algo e o rpost que já tá por padrão aqui a 21 a gente não precisa alterar então a gente vai simplesmente colocar 7 rhost como a gente colocou lá dentro do do arquivo vtchost deixa eu até reabrir aqui dentro do vtchost esse codinome a gente não precisa digitar ip a gente pode simplesmente digitar vtcsec aqui tranquilo então a gente vai vir aqui 7 rhost vtcsec e vamos tentar rodar esse exploit aqui e ver o que acontece ele mostrou ali a mensagem que ele tá iniciando o exploit enviando o comando de backdoor a gente tem que esperar um pouquinho pra ele executar e aqui ó ele conseguiu o exploit foi bem sucedido ele mostrou aqui shell de comando né a sessão 1 foi aberta lá no hiperpal e tudo mais o que a gente vai fazer a gente vai dar uns seasons aqui esse comando aqui vai mostrar todas as as sessões que a gente abriu né então aqui ele já deu até pra gente aqui que é o 1 a gente vai dar uns seasons a gente vai mostrar sum aqui ele tá falando que ela já tá no modo interativo o que que significa significa que a gente já pode interagir já pode enviar comandos pra dentro do sistema caso não estivesse no modo interativo você ia digitar seasons aqui a sessão seasons traço i de interativo e o id que ele te deu que no caso foi mas já tá aqui aqui que a gente pode fazer a gente pode mandar ele executar uma shell pra gente né pra gente não ficar mexendo nessa tela aqui sem nada demais então o que a gente vai fazer a gente vai editar barra bin barra dash observem que no caso ele não retornou nada pra gente por que? muito possivelmente porque ele não encontrou o arquivo então a gente deu aqui pô não aconteceu nada pois bem vamos tentar opa perdão daqui barra bin barra dash traço e perdão por isso que ele não retornou nada traço e de interativo mais uma vez então aqui ele pega e fala que ele conseguiu ele encontrou o arquivo de bash e ele abriu aqui pra gente já colocou olha só a gente já tá como usuário root a gente já tá a gente dá aqui id traço ou só id mesmo ele mostra pra gente que a gente já tá como usuário root e aqui já foi um dos métodos de você conseguir onar essa máquina de você conseguir essa invasão porém eu mencionei que existiam dois métodos e não apenas um qual que seria o segundo método o segundo método seria usando um exploit pra wordpress nesse caso tendo as credenciais padrão a gente pode usar um exploit pra enviar uma shell pra dentro do sistema então aqui a gente vai procurar por esse exploit vamos dar aqui um search wordpress que ele retorna pra gente aqui a gente tá procurando por um exploit com o nome de upload aqui ó wp-admin shell upload olha só a gente já encontrou aqui o exploit então vamos testar agora com esse exploit só por aquele primeiro método você já conseguiu completar a máquina em si porque ela não quer que você procure um arquivo específico dentro do sistema ela simplesmente quer que você consiga acesso administrativo dentro do sistema acesso root então agora usando esse outro exploit vamos fazer a mesma coisa vamos dar um show up o que a gente precisa ele tá pedindo aqui os que são obrigatórios a senha o algo o nome do usuário e a porta ela tá e é o rl-alvo que ele tá pedindo aqui o caminho base da aplicação wordpress então a gente vai dar aqui um setpassword que a gente já pegou o login e a senha do administrador então vamos dar um setpassword admin próximo setrhost aquela mesma coisa que eu falei você não precisa colocar ip você pode só colocar vpcsec setusername pra gente colocar o nome do usuário que também é admin e settargeturi targeturi que era aquela pastinha que a gente encontrou que é o barra secret pronto feito a gente pode executar aqui o exploit aqui ele tá preparando o payload tá por alguma razão o mcf console às vezes não consegue executar esse exploit apesar dele funcionar assim nesse sistema nessa máquina mas ele fica ali enviando por um tempo e tem o risco dele não conseguir enviar mas não tem problema tá porque ainda assim é possível explicar na parte teórica o que ia acontecer basicamente ele ia executar e ia acontecer exatamente o mesmo resultado que a gente conseguiu no outro ele ia pegar fala aqui que foi bem sucedido a partir daí você usa os mesmos comandos que é basicamente o cismas né cismas aqui traço o id interativo abre a sua shell e mais uma vez você conseguiu acesso e é assim que você completa essa vm ela é uma vm extremamente simples ela é rápida ela não tem conceitos complicados não requer que você entenda muito de protocolo no máximo você faz uma pesquisinha básica ali sobre uma versão ou você tenta credenciar esse padrão com essa vm a gente pode aprender galera a sempre sempre verificar se o sistema alvo não está usando credenciar esse padrão porque muitas vezes em grandes sistemas às vezes as pessoas deixam são cometem um desleixo de usar credenciais padrão e isso permite acesso de muitos invasores como no caso a gente viu ali que a gente conseguiu o acesso usando as credenciais admin foi simples aqui se você se um tentasse um hacker se um invasor quisesse desfigurar a página colocando alguma coisa que não fosse agradável ele poderia pegar editar algum post ou criar algum post de colocar alguma coisa ofensiva dos usuários ou de segurar e colocar um título por exemplo você foi hackeado alguma coisa assim então é sempre importante você checar credenciar esse padrão e a gente também já aprendeu através desse ctf que essa versão aqui pro ftpd na versão 1.3.3c possui uma falha que permite o backdoor então galera é isso a vm foi bem rápida o vídeo também foi rápido espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de avaliar deixando seu like se inscreva no canal e assim clique no sininho para receber notificações do youtube que algumas pessoas no youtube reclamam que muitas vezes certos canais não postam vídeo e esses inscritos não recebem então se você quiser acompanhar mais e quiser receber as notificações do youtube recomendo que você faça isso um abraço a todos vocês galera foi isso fiquem bem